Abertura E o que deve acontecer daqui a pouquinho Jaja Iremos acompanhar o jogo entre River Play e Castle Olha dentro Bonito plato É Ende O River Play Feliz O jogo nem começou de dentro e já tem gols. Olha aí, tá vendo? Deram um presente pro cidadão e ele agradeceu. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Caixa. E aí Caiu o primeiro zero do placar e eu nem esquentei a minha garganta ainda. Que golaça! Foi o lance! Mandou a bota dali mesmo! Foi, 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 foi ele! Almoçada entrou com tudo, já estão pondo gols na frente. O cara estava de frente para o clime. Aí não tinha como perder, né? Até eu, né? Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. Aí já estava, né? Quando deu, a gente já passou voa. Poxa, que ele ia entrar no segundo giro do para o destino. E aí já está. Semana, minha. Semana, minha. Minha! Minha. Minha, minha.